Estamos de volta ao vivo, direto do Complexo Cultural do Porto Seco, onde você acompanha o desfile das escolas do Grupo de Acesso do Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana. Há pouco, passou aqui pela Avenida Acadêmicos da Orgia, encerrou neste momento o seu desfile e a próxima escola que vai passar por aqui é a Pito de Ouro e o Pia está lá na largada com o diretor de Harmonia. Pia! Nilton, a Pito de Ouro é a maior escola de tapes, tem inúmeros títulos, é a terceira vez que se apresenta aqui em Porto Alegre. Eu estou aqui com o Tom Astral, que é compositor de vários samba-enredos, trabalhou já com várias escolas de samba. Como é que está hoje a harmonia, o que você preparou para o desfile de hoje aqui no Porto Seco? Primeiro, boa noite para todo mundo que está assistindo, boa noite para a galera lá, para a Kiz e para o Silvio, um mega abraço. A Pito está preparada, eu peguei, eu entrei e fui contratado já no meio do caminho, então a gente não teve muito tempo de sentar para pensar, era chegar lá e trabalhar, mas a gente está pronto, lamentando que a chuva estraga um pouco do espetáculo, porque ninguém está preparado para dar show na chuva, mas a gente vai em busca do nosso objetivo, que é buscar o título e para subir para o grupo A. Então, Astral, falando do momento da avenida, você poderia falar do samba-enredo relacionado à harmonia, o que se trata o samba-enredo? O enredo do A. Pito é o sonho de um pescador, na beira da lagoa, ele sonha com uma visita do Mandela. Então, a gente vai viajar nessa história, passa pela África e descreve toda a Lagoa dos Patos, a região toda, vai ser bem legal. A gente também, Newton, está aqui com a musa da harmonia, a Patrícia, é a primeira vez que está na escola, Patrícia. Boa noite, é a primeira vez que eu saio na escola, sim, e estou muito feliz com o convite, espero agradar a todos, que a gente faça um desfile muito bonito. E Patrícia, com toda essa chuva, vai dificultar a avenida? Dificulta um pouquinho, né? Mas a gente vai fazer todo o possível para fazer um desfile muito bonito. Pia, e o Tom Astral, ele foi um parceirão da gente na TVE, ele foi um parceiro do programa Encontros do Samba, que fez um preparativo e contando toda a história de todas as escolas, o que estariam fazendo este ano aqui na avenida, e eu queria que o Tom aí contasse um pouquinho como é que foi para ele, essa participação, também como é que ele viu esse carnaval. Tom, o Newton está perguntando sobre a tua participação no Encontros do Samba, da TVE, e tu pôde assistir ali as escolas de samba, toda a preparação, como é que tu faz uma avaliação desse carnaval de 2014 pelo que tu viu? Cara, a importância da TVE hoje no carnaval de Porto Alegre é uma coisa assim que não dá para descrever em palavras, porque no Encontros do Samba vai todo mundo, é uma coisa bem democrática, não vai só as superescolas, vai todo mundo, e a gente está batendo lá, um abraço também para a Vera, e a gente está batendo nessa tecla de que o programa tem que continuar o ano todo, e tomara que continue, então a TVE é uma grande, hoje é uma das maiores parceiras do carnaval de Porto Alegre, isso tem que ser levado em conta e exaltado, porque a gente está junto, depois eu vou passar lá na Gabine para dar uma alô para a rapaziada, ela incomoda um pouquinho. Amém mesmo, Tom. Vai lá, bom carnaval para vocês. Newton, eu não sei se... Vamos tentar mostrar para vocês aqui, a preparação da Pito de Ouro, aqui o carro abre alas, um carro bem grande, e eles estão se preparando para botar os destaques aqui na avenida, olha que legal essa alegoria aqui, que vai na frente do carro abre alas da Pito de Ouro. Valeu, Pia, a Pito de Ouro está aí se preparando para esse carnaval, ela que é a penúltima escola a desfilar aqui pelo grupo de acesso, depois nós vamos ter ainda a realeza, o desfile do grupo de acesso está se encaminhando para o seu final, a Pito de Ouro está chegando aí, é uma escola também que tem uma história. Tem uma história, eu acredito, a gente tem uma expectativa que ela venha muito bem, os carros alegóricos, pelo que o Pia já está nos mostrando, eles vêm muito bonitos, e retomando ali o Tom Astral, o Tom Astral é um grande parceiro das escolas da Grande Porto Alegre, é um grande parceiro do samba, ele participou do encontro do samba o ano inteiro, junto com a parceria lá com o Vini Machado, e ele é um grande compositor, já passou por grandes escolas, já esteve na Estadual da Restinga, já passou por Império do Sol, tem composições não só em sambas em redo, aqui para o Carnaval de Porto Alegre, como para escolas do interior do Rio Grande do Sul, eu sou super suspeita para falar, ele é um sambista nato, uma pessoa maravilhosa. Da minha cidade, né? O Capilé é meu vizinho. Ah, é? O Tom é uma pessoa maravilhosa, entende do samba, tem berço também, até a mãe dele, a dona Claudete, é presidente do Acadêmicos em São Leopoldo, e ele é parceiro, como tu disse, de todas as escolas, até tem trabalho em Santa Catarina, tem samba do Tom tocando em Santa Catarina, e ele é um cara assim que está sempre disposto a ajudar todo mundo, isso é muito importante para o crescimento do Carnaval, né? E a Pito de Ouro com a parceria do Tom lá, junto com certeza a qualidade da harmonia no caminhão do som vai vir bem legal, bem interessante. E o Apito de Ouro é uma escola da Grande Porto Alegre, né? Quase da Grande Porto Alegre, de TAPS, e vem com uma responsabilidade muito grande aí, que ele vai falar do Nelson Mandela, né? Do Madiba. Vamos aguardar aí, a gente também está na expectativa que eles façam um belo Carnaval. É, eles estão se preparando lá para essa entrada na Avenida, e é o momento, então, que a escola faz os últimos ajustes, e o Pia está lá acompanhando, daqui a pouco a gente vai falar com ele, sobre esses últimos ajustes da Pito de Ouro, e eu pergunto para vocês, né? A partir agora, temos somente mais duas escolas para desfilar na Avenida, a Pito de Ouro e também a Realeza. A Realeza também promete? A Realeza, ela já vem há bastante tempo no grupo de acesso, né? Eu acredito que ela venha para tentar se manter, porque, como a gente já falou no início, é uma situação bem difícil, a gente tinha uma expectativa grande em cima do Acadêmicos da Orgia, ou seja, acho que esse... ser postulante ao título ainda está aberto até a última escola. A gente pode, de repente, ter essa expectativa no Apito de Ouro, que é uma escola que já vem se organizando há bastante tempo, tem uma estrutura muito boa, inclusive, ontem estava conversando com o Sérgio Peixoto a respeito disso, e ele fala da estrutura da quadra deles, que é muito boa, que é um espaço muito grande, tem muitas escolas grandes aqui de Porto Alegre que não têm a estrutura que o Apito de Ouro tem lá em Tapes, então, é uma escola que tem tudo para vir num processo crescente. Ela participou do grupo de acesso, acho que já é o quarto ou quinto ano que ela está participando, e ela já foi vice-campeã do grupo de acesso, no Apito de Ouro, quando o desfile foi em São Leopoldo, que levaram o grupo de acesso para São Leopoldo, o carnavalesco era eu. Ah, que legal! E a gente conseguiu botar eles no primeiro ano de desfile deles, a gente conseguiu botar eles em vice-campeão, a gente perdeu para a Leopoldense, lá que estava jogando em casa, né? Então, acho que promete um grande desfile, e a estrutura de quadro deles, com certeza, várias escolas do grupo especial de Porto Alegre, não tem. E o Pia está lá na largada, com mais informações para a gente, sobre a Apito de Ouro. Pia! Newton Silva, estamos dentro da ação, a gente mostrou o pessoal já empurrando os carros alegóricos, né? E agora vamos mostrar aqui o destaque, o Cacaio, a gente vai com ele, a gente vai subir até lá, onde ele vai ficar no destaque. Fala um pouco sobre a tua fantasia, Cacaio. Olha, o nome da fantasia é o Unigma das Águas, mas, com esse tempo, né, veio a calhar. Brincadeira, mas acho que vai dar tudo certo. Eu vim da cidade de Camacuã, eu vim pressejar o Apito de Ouro aí, é o terceiro ano que eu desfilo, e vou mostrar na avenida aí, o que a gente tem de melhor aí, para o pessoal. E essa chuva aí prejudica ou não prejudica? Não, acho que não. Quem gosta de fazer festa, não tem problema aí. Está pouquinho, né, vai parar. Pia, tu está aí com um técnico, que ele acompanha o Carnaval há muito tempo. Eu já acompanhei muita concentração aí, e ele é o cara que todos os anos coloca os destaques nos carros alegóricos. Fala um pouco sobre como é que é esse trabalho que tu desenvolve aqui, levando os destaques para os carros alegóricos. Ah, é um pouco meio difícil, né, tem que cuidar para as pessoas não caírem. É um pouco meio difícil. Faz 13 anos que eu trabalho aqui. E já teve alguém que ficou muito nervoso na hora de subir, não conseguiu ir até o carro? Tem, tem. Um monte de gente, pessoa que fica. Tem, um monte de gente. E tem como subir aí? Tem como pedir para subir o carro aí, para a gente filmar? Vamos aí, Nilton, vamos ver se a gente consegue subir e botar o destaque. Vamos junto aí. Tomara que não aconteça nada de ruim. Ô, Pia, te cuida aí. Vai com calma, tu não tem experiência. Ah, não tenho mesmo. Quantos metros, mais ou menos, sobe até chegar lá em cima do carro? Quatro metros. Quatro metros, Nilton Silva. Nilton, acho que eu estou ficando velho. Esse menino que está ajudando eles ali, que está com o Pia, e o destaque foi meu aluno na terceira série. Tu viu só? E eu já estou também fazendo a cobertura de Carnaval no Tempão. Conheci ele há 13 anos, talvez. É. E são nossos parceiros, né? A gente tem uma preocupação muito grande, né? No grupo especial, de subir todos os destaques com rapidez, porque a escola é muito grande, muita gente nos carros. E eles nos perguntam, sempre é a prioridade que a gente tem de subir as pessoas. Então, eles acabam ficando nossos amigos, né? É, eles trabalham muito tempo nesse trabalho. A experiência deles também nos ajuda, nos favorece. Exatamente. Olha ali, ó. Colocando o destaque. Eu tive que descer porque estava trocado. O destaque era do outro carro. Aí acabei descendo, acabei não subindo os quatro metros. Acabei subindo ali um metro e meio só. É contigo, Nilton. É, mas já valeu, né? Sentiu como é que é? Aliás, quem é um destaque, né? Tem sempre que ter muito cuidado, né? Dentro dos carros. E é um papel importante no desfile, porque o destaque, ele deve, além de compor junto com o enredo, ele também tem um papel de empolgar a plateia, né? De trazer a plateia para dentro da avenida. É importante que os destaques que vêm em cima dos carros, eles tenham esse feedback, inclusive dos carnavalescos ou da diretoria de carnaval, que ele não é só uma pessoa que está sendo colocada dentro de uma das composições do carro alegórico. E sim, ele faz parte dessa parte da harmonia musical, do qual ele tem que cantar, do qual ele tem que fazer parte, do qual ele tem que estar empolgado, porque a harmonia musical, ela não se concentra só ali naquele trabalho de cordas e voz, né? E sim do canto da escola. Então é importante que essas pessoas que vêm ali em cima também tenham essa consciência. Não sei se o Silvio concorda comigo. Com certeza. E também a parte plástica do desfile, né? A parte visual é um complemento alegórico. Ele faz parte do contexto do enredo. As pessoas gastam para fazer uma fantasia. E é importantíssimo a gente ter a concepção de uma alegoria, no meu caso, né? De criador de alegoria, de desfile de escola de samba. A gente imagina a alegoria e imagina a pessoa, a figura da pessoa com a fantasia. Isso te dá um complemento. Bem, vamos lá para a concentração, onde a gente vai estar acompanhando o início, então, do desfile da Pinto de Ouro. O povo de Itapes já pode se orgulhar A Fênix, tão imponente, já chegou para sambar É raça, é força, é amor, é tradição A Pinto de Itapes, a Pinto de Itapes, a Pinto de Ouro, escola do meu coração E o povo... O povo de Itapes, tão imponente, já chegou para sambar É ga, é força, é amor, é traição A pinto de ouro, escola do meu coração E o povo? O povo de Itábia já pode se orgulhar A feira em cristal e vonete já chegou para sambar É garra, é força, é amor, é tradição A pinto de ouro, escola do meu coração Chegou a escola de Itapes, é a nossa escola, é a sua É a escola, a pinto de ouro Vambora, Rony Vambora, gente, vambora 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 Quenta Quenta Quenta, pinto de ouro É, tudo nosso, gente Vambora Sou a pinto de ouro Esse é o meu tesouro Lá, 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 lá.